Estou aqui no aeroporto e como não gosto de esbrediçar nenhum minuto, estou a testar aqui um novo equipamento que é este microfone de lapela, portanto este é um microfone de bolso, por isso é que eu o trouxe em eventos eu costumo usar o tipo de microfones, mais profissionais, mas como vou em viagem uma das áreas que eu estou a explorar e que tenho utilizado bastante é o smartphone para gravar vídeo e portanto o meu desafio é poder ter vídeos rápidos, com frequência, com uma qualidade de som aceitável e com boa estabilização, neste momento estou a usar também aqui um sistema muito simples para ter este smartphone estabilizado, que é um promenor que também acho importante e por isso estou a gravar este vídeo para testar precisamente este sistema de viagem em que em qualquer momento de espera poderem aproveitar, uma coisa que eu detesto é desperdiçar tempo é uma das razões que eu não gosto de andar de avião, é o tempo que se perde no check-in estou aqui à espera, a fila está ali gigante, não para de aumentar, eu vou esperar que ela pare ainda tenho bastante tempo para o check-in, enquanto isso estou aqui a trabalhar trouxe o tablet, trouxe um caderno, tenho aqui estas meninas atrás, estão muito divertidas elas são, deduzo eu, chinesas, estão ali agarradas duas ao smartphone acho que não percebem nada o que estou aqui a dizer, se não já tinha virado para trás e portanto estou aqui a explorar este microfone, que já agora este microfone é um boia portanto eu comprei-o na Amazon, cerca de 20 dólares penso eu e este microfone tem uma vantagem, é que ele funciona com smartphones, ele tem aqui um interruptor funciona com smartphones e com câmeras de filmar, ou com o computador portanto funciona com qualquer equipamento, tem que colocar aqui uma pilha pequenininha e tem um cabo muito comprido, tem 2 metros e meio, ele está aqui embrulhado portanto eu posso colocá-lo num tripé um bocadinho mais longe e estar a fazer filmagens o som é aceitável, é melhor do que não ter microfone, eu estou num sítio muito ruidoso como deve imaginar, num sítio que faz eco, tem muitas pessoas a falar e portanto com este microfone eu consigo, pelo menos quando estou a falar, maior proximidade e como estou a gravar no smartphone, eu vou enviar já para as redes sociais para vocês deixarem a vossa opinião sobre a qualidade do vídeo, da estabilização